Cada unidade será assinalada por designação especial, numérica ou alfabética, para efeitos de identificação e discriminação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1º, parágrafo 1º. Cada unidade será assinalada por designação especial, numérica ou alfabética, para efeitos de identificação e discriminação. O gabarito é verdadeiro.